presta atenção aqui, ó, mostra pra você ficar mais forte matou, muito bem mas aí pra você matar, você tem que comer pra ficar bem forte, tá bom? já dei almoço pro Lucas, agora a gente foi almoçar hoje eu fiz lasanha de abobrinha com frango e molho branco e aqui tem um pouquinho de arroz pra acompanhar oi, oi gente, tudo bem por aí? eu espero muito que sim, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal bom gente, a gente já, como vocês viram, a gente acabou de almoçar subi a escada correndo a gente acabou de almoçar, eu nem lavei a louça lá do almoço, nem nada eu subi aqui em cima porque eu vou aproveitar o solzinho ontem eu tirei um tempo e lavei todos os meus sapatos então, lá embaixo não tem como eu colocar o sapato no sol porque o sol bate bem na onde que o sadam tá se eu colocar lá, ele vai estraçalhar todos então eu trouxe todos os sapatos pra cá e vou colocar aqui na varandinha aqui, na frente do meu quarto então aí eu vou aproveitar que tá o solzinho pra ver se seca, né? eu vou colocar o sapato aqui agora eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje se você gostar, não esquece de deixar seu like, tá bom? e se você não for inscrito, já convido a você a se inscrever no canal, tá bom? então, deixa eu estender aqui meus sapatos olha, gente, tá aqui nessas caixas nessas duas caixas e naquela dali, os sapatos e aí eu trouxe esse varalzinho de chão pra ver se dá pra pendurar alguns, né? que eu não sei se vai caber ali o espaço mas, ó, o solzinho já tá batendo aqui, tá vendo? já tá começando a bater aqui aí eu vou colocar lá só assim pra secar, né? e aqui também, ó, eu tirei o forro da cama e aí eu tenho que forrar, trocar, né? porque eu coloquei pra lavar e aí eu vou colocar um forro novo e aí 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 olha olha gente consegui colocar aqui todos os sapatos ó desse lado e daquele ali também ainda bem, né? porque deu pra aqui tem mais espaço aí o solzinho bate e seca mais rápido ó aqui desse lado também aqui em cima eu coloquei bota aquele dali é do esposo e aqui embaixo tem mais sim eu era uma pessoa viciada em sapato gente sério mas aí depois que eu tive filho, né? casei aí mudou as coisas mas antes eu era uma pessoa muito viciada em sapato eu tinha que ter um sapato assim todo mês eu tinha que comprar um sapato não sei que loucura era essa mas hoje em dia não mais mas se vocês quiserem depois eu posso fazer um tour pelo meu guarda-roupa o que vocês acham? comenta aí que eu vou gostar de saber aí eu faço um vídeo pra vocês olha esse daqui esse aqui eu só usei uma vez que foi é... do meu casamento olha que lindo gente uma vez só que eu usei então se vocês quiserem aí eu faço um tour tá bom? na minha sapateira tá? olha e aqui no meu quarto eu já estiquei a cama né? mas já é daquele jeito né? porque o Lucas daqui a pouco vem aqui começa a pular aqui as coisas que eu vou descer né? e olha eu acho que eu não tinha mostrado pra vocês ó coloquei uma plantinha aqui no nosso quarto olha que lindo que ficou é a espada de São Jorge coloquei essas pedras branca e ficou desse jeito eu achei que ficou muito lindo aqui né? tava precisando de uma planta aqui no quarto e aí ficou desse jeito aqui eu já aproveitei pra dar uma higienizada aqui no banheiro então aqui eu já dei uma higienizada tá bem limpinho e no outro também deixa eu mostrar pra vocês lá eu dei uma varrida aqui no no corredor também e esse aparador tá sem nada porque eu tô pensando se ele vai ficar aí ele já ficava aí mas aí eu não sei se ele tá ocupando espaço aí não sei porque antes ele ficava aí tinha alguns enfeites que eu tinha colocado em cima dele e bem aqui eu coloquei um espelho e algumas fotos nossa sabe? tava legal mas aí eu não sei se eu vou continuar com ele aqui tô pensando e aqui no quarto que é pra ser do Lucas mas agora tá quarto da bagunça eu dei uma boa varrida também por enquanto tá assim com essas caixas aqui saco acumulado mas é porque a gente tá sem o nosso guarda-roupa assim que a gente comprar o guarda-roupa aí dá pra dar um jeito legal mas por enquanto tá desse jeito aí eu deixo até o papelão aqui debaixo desse do guarda-roupa do Lucas porque aí se precisar arrastar no risco chão entendeu? aí aqui ó no banheiro também já dei uma higienizada só pra ficar com cheirinho mesmo né porque ninguém usa né então passei desinfetante tudo e ali no box como ninguém usa ninguém toma banho tá alguns brinquedos do Lucas algumas coisas ali também mas ficou desse jeito então agora eu vou lá embaixo lavar aquela louça né que eu falei pra vocês que a gente almoçou e eu nem lavei a louça ainda aí eu vou descer lá e vai vou dar um jeitinho na louça e olha o que que o marido tá fazendo lá ó ele tá querendo colocar um banco ali fazer um banco pra gente poder tomar sol ali sabe? aí ele tá aproveitando aquele topo que a gente tinha e ele comprou uma madeira e vai colocar por cima a madeira ó esse armarinho eu coloquei virado pra cá ele tava de lado aí eu aproveitei e coloquei ele virado pra cá achei que ficou melhor ó ele comprou essa madeira aqui ô filho ele tá pensando um jeito aqui pra pôr ó ele comprou deixa eu mostrar aqui ele comprou essa madeira aqui quanto quanto que tem de um metro um metro e setenta ele pagou sessenta sessenta reais aí como a gente já tinha esse toco aqui aí ele vai colocar aqui ele tá pensando num jeito porque aquele ali é maior e esse é menor então ele tá pensando num jeito de calçar e aí dá certo entendeu? aí a gente fica aqui no solzinho porque o solzinho bate bem aqui aí a gente tá pensando em tirar esses vasinhos daqui também e colocar lá junto com as outras plantinhas ó a gente tá pensando em colocar aqui aquele aqueles vasos ali e colocar por aqui em algum lugar junto com essas plantinhas porque aí tem como plantar alguma coisa né que Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paguei, se eu não me engano, R$ 7,99. Aí, ó, tá aqui. Eu acho que eu não tinha falado pra vocês também, mas aí a gente trocou a torneira. Compramos essa torneira aqui porque ela é... sai água quente. Ó, quando a água tá quente aqui aparece vermelho. Aí quando a água tá fria aparece azul. Ela é bem bonita, ó. Ó. Aí é só apertar aqui desse lado aqui, ó. Tá vendo? Mais é pra esquentar, menos é pra esfriar. E ficou desse jeito, ó. Já faz uns tempinhos já aqui. Que a gente mudou. Eu acho que faz o quê? Uma semana? Uma semana e meia, mais ou menos, por aí. Bonita, né? E aqui, ó. Esse barulho que vocês estão escutando de fundo é banana. Eu vou fazer farofa de banana. Porque eu tinha bastante banana ali e já tava quase querendo estragar. E aí eu tive essa ideia de fazer banana agora à tarde pra gente poder comer. Porque até o Lucas gosta. Farofa de banana. Eu deixo apurar bem aqui. Aí quando começar a criar essa crostinha aqui, ó, embaixo. Aí eu dou uma mexidinha. E aí depois, quando estiver bem queimadinha, aí eu coloco farinha de mandioca grossa ou fina, né? E um pouquinho de açúcar. E misturo bem. Fica muito bom. Sério. Até o Lucas gosta. O Lucas que é enjoado gosta. Então, aí ficou assim, gente. Eu gostei de mudar o escorredor, né? Eu sou dessas. Eu gosto de às vezes mudar, sabe? Alguma coisinha ali, outra cá. Acho que vocês já perceberam, né? Quem tomou banho? Quem tomou banho? Quem tomou banho? Ih, tá todo cheiroso, meu Deus. Ai, o Jaquiel tomou banho. Ó, você comprou coisa gostosa pra você? Banana. Banana. Tá todo cheiroso, né? Aí, ó, gente. Hoje ele foi lá tomar banho. Isso, mãe. Bolacha, né? Ele foi lá tomar banho. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver sua bolacha que você comprou. Esse é um bolacha do Minions. É do Minions? Tchau. Tchau, tchau. Olha lá, ó. O Floquinho acabou de vir do banho. Ó, a gente não pediu pra tosar tudo. Só a tosa higiênica. Porque ele não tava mais nem enxergando mais. O Floquinho, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, mãe. Olha aqui. Olha aqui pra mostrar pra girina. Ele volta todo, todo. Quando ele toma banho, ele volta todo, todo, né? Ficou todo cheiroso. Olha, gente. Acabei de fazer. Olha como que fica. Não fica muito bonita, mas é gostosa. Farofa, né? Farofa de banana. E, ó, acabei de limpar o forrão, ó. Não teve jeito. Acabou sujando, né? Dona de casa nunca para, né? Sempre tem serviço. Gente, tô aqui editando um vídeo aqui pra vocês. E eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? E a palavrinha mágica de hoje, pra eu saber que você ficou comigo até o final. Escreve aí nos comentários a palavrinha rotina. Que aí eu vou saber que você esteve comigo aqui até o final, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.